Glória a Deus, Glória a Deus, queridos, os que estão felizes com Jesus, digam Glória a Deus, Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo, e infinita é a sua misericórdia, queridos, bom é retornar a este santuário, para juntos adorarmos aquele que é digno, digno de toda honra, digno de toda glória, e digno de todo louvor, tendo a graça e o privilégio de mais uma vez, fazer menção da poderosa palavra do Senhor, quero externar a Deus a minha alegria, e a minha gratidão, pela vida do digno pastor Neemias Araújo, pastor presidente presidente desta tão magna igreja, e pela vida do pastor José Rodrigues, presidente de honra, que aqui também está presente, saudando a estes senhores, eu quero saudar a todo o corpo de obreiros, aos pastores que estão a minha retaguarda, a todos os obreiros membros e congregados, você que saiu de sua casa, e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a tua vida, esta noite, nesta palavra de saudação, eu quero transmitir um abraço fraternal, do meu pastor presidente, pastor Elias Dias, ao pastor Neemias, a toda Assembleia de Deus em Betim, e saudações, da vossa co-irmã, Assembleia de Deus da Viga, aonde nós congregamos, ali na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, e também, não poderia deixar, de transmitir um abraço, da minha muito digna esposa, missionária Thalita, inclusive, eu estava me lamentando no carro, com os meus amigos, Guilherme e Gustavo, porque eu esqueci, em cima da pia do hotel, a minha aliança, e o meu relógio, né, e eu falei para a rapaz, se está ali, está a ver, sem aliança, dá vento, quando chega em casa, mas, ela sabe, que nós somos, é, um representante, da nossa casa, da nossa família, e ela também transmitiu um abraço, e também a missionária Nicole, para quem não sabe, a missionária Nicole, é a minha filha, de sete meses, que, já é missionária, porque ela é igual o pai, Pedro de Gustavo, é igual a mãe, cheia do Espírito Santo, mas, é, eu estarei aqui, no Congresso Unificado, aí, quando eu vir, aí eu trago o pacote completo, eu prego, Thalita canta, e Nicole marcha e corta o laço, e está tudo certo, então, até outubro, é um negócio assim, setembro, setembro, está anotado, a mente falha, mas está anotado, quantos querem ouvir a poderosa palavra de Deus, digam, amém, amém, encontre o segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6, eu tenho uma palavra de edificação, para a tua vida, esta noite, enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus, e parabenizar, pela, a vida do Guilherme, que está aniversariando esta semana, né, completou mais uma primavera, e é um jovem de Deus, estive aqui da outra vez, e fui muito bem recebido, pelos pastores, por esse príncipe de Deus, seu irmão Gustavo, e, para quem não sabe, nós fizemos uma troca hoje de gravata, eu desci, arrumado, e olhei para a gravata dele, e vi que a gravata dele combinava com a minha roupa, eu falei, vamos trocar, ele disse, também gostei da sua, e a gente trocou, e eu estou bonito, se o negócio pegar fogo aqui, é que eu estou com um pouco da unção do Guilherme também, tá bom, Deus abençoe, Guilherme e Gustavo, são jovens de Deus, Deus abençoe, pastor Neemias, está também aqui na cidade, um cantor amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, cantor Marcelo, que é esse careca cheio de Deus aqui, faz assim para a igreja te conhecer, é alguém que me viu praticamente, e eu acho que é isso mesmo, é mistério, rapaz, isso aqui canta, me viu crescer, pastor, ele tem essa cara de novinho, mas é um pouco antigo, me viu crescer, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida, é muito bom te ter aqui, e te rever, meu amigo, quantos acharam o texto sagrado, digam, amém, está escrito assim, e disseram os filhos dos profetas a eles eu, eis que o lugar, em que habitamos diante da tua face, nos é estreito, vamos pôs até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma vida, e façamos-nos ali, um lugar para habitar, e disse ele, ide, e disse um, serve-te, de ireis com os teus servos, e disse, eu irei, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, chegando aonde, ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse, ai meu senhor, ele era emprestado, e disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta, então, ele estendeu a sua mão, e o tomou, e você diz, amém, antes de se assentar, eu quero pregar esta noite, subordinado ao tema, avivamento no Jordão, diga para quem está do seu lado, avivamento no Jordão, não, diga com mais autoridade, para ele memorizar, isso é didático, diga, avivamento no Jordão, só quem crê que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus, tome seu assento, adorando a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, queridos irmãos, estamos diante de um texto, ora conhecido por todos, o texto que lemos, fala-nos a respeito, a respeito, de um dos milagres, que o Senhor realizou, por intermédio do profeta Eliseu, Eliseu que era o sucessor de Elias, e quem é Elias? Elias, considerado o leão dos profetas, uma das maiores figuras de autoridade, e intimidade com Deus, do antigo testamento, Eliseu, recebe de Elias, a porção dobrada, do espírito, da unção, que estava sobre Elias, e agora repousar sobre Eliseu, Eliseu não recebe só um são dobrada, Eliseu também recebe a capa, ele não só recebe a capa, ele também recebe a autoridade, a responsabilidade, e a direção da escola dos profetas, é interessante, porque o texto que nós, ora lemos, fala-nos sobre um desses momentos, que Eliseu teve com seus alunos, daí se dá a expressão, filhos de profetas, pois eles eram discípulos, eles eram alunos de Eliseu, a escola, que durante um tempo, vem passando uma mudança de endereço, pois ela se iniciou em Ramá, Samuel, quem era o diretor dessa escola, e ela agora está em Gilgal, e se você ler o contexto, Eliseu resolve um grande problema, uma grande crise, que acometeu a cidade de Gilgal, e o texto que nós, ora lemos, começa da seguinte maneira, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eu preciso que você preste atenção, nesta narrativa, porque quem disse a Eliseu, a iniciativa, a atitude inicial, veio dos filhos dos profetas, os filhos dos profetas disseram a Eliseu, o lugar em que habitamos diante de tua face, nos é estreito, perceba, que os filhos dos profetas, identificaram a necessidade da obra, a necessidade do crescimento, eles notificaram a Eliseu, que o lugar estava apertado, isto é, uma evidência, da liderança de Eliseu, isto prova, que a liderança de Eliseu, é uma liderança, eficiente, e se fôssemos falar, sobre, algumas lições, da liderança, de Eliseu, a primeira, é esta, Eliseu implantou, uma visão de crescimento, em seus liderados, Renan, e aonde está a prova, desta visão de crescimento, é que quem, comunica a Eliseu, quem, toma a iniciativa, em fazer a obra crescer, não é, não é Eliseu, não que Eliseu, não tenha visto, só que, os discípulos de Eliseu, se anteciparam, porque entenderam, que a necessidade da obra, era, de crescimento, versículo 2, vamos, pois, vamos, observe a pluralidade do texto, vamos, pois, nós ao Jordão, e tomemos cada um de nós, uma viga, isto é interessante, porque é evidente, é nítido, é notório, que a obra está crescendo, Renan, e porque é que a obra está crescendo? primeiro, é porque Deus, está, no negócio, Deus, está, no negócio, Renan, e o que prova, que Deus, estava, no negócio, a figura, de Eliseu, a presença, de Eliseu, lembrando, que Eliseu, não é só o diretor, da escola, Eliseu, é o profeta, ou, por que não dizer, o maior profeta, dentro desse contexto, e quem é, o profeta, o profeta, é um representante legal, de Deus, diante do povo, o profeta, é o reprodutor, daquilo que Deus, tem, a falar, com seu povo, o profeta, é aquele, que recebe, de Deus, e entrega, para o povo, então, quem olha, para Eliseu, o reconhece, e o identifica, como uma autoridade, espiritual, então, aonde o profeta, está, Deus, está, aonde o profeta, vai, Deus, vai, aonde o líder, está, Deus, está, aonde o líder, vai, Deus, vai, se Eliseu, anda, Deus, anda, se Eliseu, fala, Deus, fala, se Eliseu, entra, Deus, entra, se Eliseu, sai, Deus, sai, a mulher, tsunami, está, entendeu, esta autoridade, a ponto, dela, comunicar, comunicar, ao seu marido, que quem passava, observe, a expressão, percebo, que lá vai, olha, a riqueza, de detalhes, eu percebo, que lá vai, um santo, homem, de Deus, ela, reconhece, que Eliseu, não é mais, um profeta, ele, não é apenas, um profeta, ele, não é, um homem, que Deus, usa, porque, uma coisa, é, um homem, ser, usado, outra, coisa, é, um homem, ser, um santo, homem, de Deus, ela, olhou, e disse, percebo, aí, o que, que ela, faz, pastor Neemias, ela, constrói, um quarto, alto, para o profeta, e, no quarto, alto, ela, coloca, uma cama, uma mesa, uma cadeira, e, um campieiro, aquilo, que, nós, podemos, chamar, de, o quarto, de, Deus, Renan, porquê, porque, ela, entendeu, que, a presença, não, pode, ser, uma presença, passageira, quando, ela, traz, Eliseu, para, dentro, da, sua, casa, ela, não, quer, a presença, de, passagem, ela, quer, a presença, dentro, do, quarto, dentro, da, casa, aí, você, conhece, o, contexto, quando, o, filho, da, tsunami, está, morre, ao, meio, dia, ele, gritou, e, disse, ai, minha, cabeça, ele, estava, no, campo, cuidando, do, pai, aí, eu, lembro, do, salmo, 91, e, o, salmo, está, diz, que, existe, pestes, que, andam, de, dia, que, assolam, mortandades, que, assolam, ao, meio, dia, o, espírito, da, morte, pegou, o, menino, o, menino, morreu, quando, trouxeram, o, menino, morto, para, mãe, o, que, que, disseram, vão, velar, ela, disse, não, vamos, enterrar, ela, disse, não, o, que, que, nós, iremos, fazer, coloca, no, quarto, de, Deus, coloca, no, quarto, de, Deus, coloca, no, quarto, de, Deus, e, manda, chamar, o, profeta, porque, onde, o, profeta, está, Deus, está, onde, ai, meu, Deus, vamos, interagir, segure, na, mão, de, um, profeta, do, teu, lado, de, um, crente, de, um, homem, de, Deus, se, tu, tem, comunhão, com, ele, pegue, na, mão, desse, santo, e, se, não, tiver, que,bra, esse, protocolo, pega, na, mão, dele, e, diga, Deus, está, neste, lugar, diga, Deus, está, neste, lugar, Renan, e, qual, é, evidência, que, Deus, está, neste, lugar, aonde, Deus, está, o, negócio, cresce, aonde, Deus, está, a obra, alavanca, aonde, pastor, pastor José Rodrigues, meu amigo, pastor Daíto, lá de Sete Lagoas, olha o que é interessante, o que é notório, que Deus está no ambiente, é que o lugar está estreito, o lugar está apertado, o lugar está pequeno, pregador, porque, é onde Deus está, a obra, a obra cresce, a obra não mingua, a obra não enfraquece, a obra progride, a obra prospera, a obra alavanca, a obra produz, a obra vence, a obra avança, e eu não estou falando de inchaço, e me permita abrir um parêntese, eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de crescimento, tem gente confundindo volume, com crescimento, inchaço, é a aparência de que tem, mas não tem, de que é, mas não é, e se fizer um exame, ainda é constatado uma doença, Deus não trabalha com uma igreja inchada, Deus trabalha com uma igreja, em crescimento, em crescimento, em crescimento, tem muitos lugares por aí, Deus tem me permitido andar, por esse país, pastor Demias, eu tenho visto lugares, que tem sido inchado, por movimentos de rebelião, por movimentos de profetada, de profecia, tem gente que está sendo mais movido, a revelação, a live de profecia, internet, a chocar isso com línguas estranhas, a deborce das coisas espirituais, do que com palavras, mas sabe o que me empolga, de pregar aqui esta noite, é que essa multidão não está aqui por causa do pregador, essa multidão não está aqui por causa do campão, esse povo está aqui, por causa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, se tem alguém que está aqui por causa da palavra, faz o barulho que o diabo não gosta, meu Deus, meu Deus, meu Deus, crescimento tem base, crescimento tem estrutura, crescimento tem etapas, crescimento tem fases, tudo que nasce grande, é monstro, a igreja, Marcelo, vamos! não é eles que esperam o líder dizer, vamos fazer, a liderança é tão boa, que é eles que dizem assim, vamos lá, e o que que eles eu faz? eles eu disse, eles eu disse, porque o maior processo de um líder, é ver os seus liderados, colocando em prática, aquilo que não é para ficar na teoria, olha aí, 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 essa glória, essa glória, essa glória, eu vi, o pastor Demias falar aqui sobre o ar condicionado, interessante, porque ele disse que pessoas já se prontificaram a fazer, a ajudar, a contribuir, porque a obra de Deus não pode ser por imposição, tem que ser por voluntária, a pena é que muitos não entendem este princípio, porque precisam ser motivados, tem gente que se o pastor não abrir a boca e não falar, ele continua de braço cruzado, de perna cruzada, porque ele só se posiciona, quando é ordenado, agora, olha os alunos, vamos nós, olha aí, que bom, tomemos cada um, não é alguém que diz, não, eu vou fazer sozinho, até porque individualismo, não leva você a lugar nenhum, vamos nós e tomemos cada um, ou seja, se cada um fizer a tua parte, não pesa para ninguém, meu Deus, se cada um pegar a sua vida, e cortar, Renan, por quê? Porque isso fala de comunhão, isso fala de concordância, isso fala de companheirismo, isso fala de unidade, isso fala de unicidade, Renan, por quê? Porque na obra de Deus, as coisas são em concordância, se nem Deus, para fazer o homem, fez o homem sozinho, aí a gente tem que ir para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus, agora, façamos, observe a pluralidade do texto, façamos, ele pega o filho, a palavra, o verbo, o haja, ele pega, o espírito, o fôlego, o huá, e o amos, se juntam, para formar o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua imagem, conforme a sua seme, quando se trata de reino de Deus, um canta, o outro pega, o outro lidera, o outro administra, o outro dirige, o outro mete a mão na massa, cada um, na função, que foi, chamar, ainda porquê, porque na obra de Deus, não precisa puxar tapete de ninguém, aqui tem lugar, para todo mundo, meu filho, não, não precisa, só ficar fazendo oração contrária, para Deus não usar o pregador, para o pregador não vir, para o pastor cair, para o outro errar, para o outro falhar, não, cada um faz a tua parte, e o nome do Senhor, vai sendo glorificado, Paulo planta, Apolo rega, e Deus, vai dando crescimento, vai dando crescimento, vai dando crescimento, vai dando crescimento, Eliseu disse, e Deus, porque a prática, sempre confirmará, o que está sendo ensinado, não adianta vir para cá, toda segunda-feira, se você não está disposto, a colocar em prática, o que está sendo ensinado, pelos líderes de esta vida, ainda porquê, porque teoria sem prática, elas não servem de nada, se eu não colocar em prática, e perceba, Eliseu entende isso, Eliseu disse, e até, Eliseu dá a benção, aí tenta imaginar comigo, o versículo 3, eles saíram, porque quando Eliseu disse, imediatamente, eles se mobilizaram, vamos, vamos embora, e ela vai, aí olha o que está escrito, o versículo 3, e disse, um, serve-te, de iris com os teus servos, e disse, eu irei, deixa eu pensar com vocês, eles, eu disse, aí pensa, aquele grupo de alunos, rapidamente se mobilizando, para executar aquilo que foi proposto, e alguém parou no meio deles, e disse, alto lá, todo mundo para, meu senhor, serve-te, de iris com os teus servos, em outras palavras, ninguém sai daqui, se a tua presença, não for conosco, Fregador por quê? Porque melhor do que ter a bênção, é ter a presença, nós estamos vivendo em um contexto, aonde a bênção, está sendo mais importante, do que a presença, nós encontramos cultos, chamados de cultos de libertação, nada contra, campanhas, e mais campanhas, assim, é, 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 insistir atrás de uma bênção, do que manter relacionamento com a presença, E se você veio aqui esta noite Em busca de uma benção Você está limitando Deus na sua vida Renan, por quê? Porque quem serve é Deus Somente por aquilo Que Deus pode dar Precisa se converter de novo Porque presença de Deus na vida É relacionamento Aí Eliseu quando é convidado Aí com eles Eliseu o mesmo que disse Ide É o mesmo que disse Eu irei Porque qual líder Não tem prazer de estar junto Eliseu sabia que ele não ia fazer nada Porque não deixariam ele meter a mão na obra Iriam preservar ele Iriam guardar ele Iriam poupar ele do esforço físico Mas alguém entendeu Que a melhor coisa É ter a presença É a presença estar junto É a presença estar presente Aí o versículo 4 diz E foi com eles E chegando eles ao Jordão Cortaram madeira A obra começou Aí o versículo 5 é interessante Olha o que está escrito E sucedeu que derrubando um deles uma viga O ferro caiu na água E clamou e disse Ai meu senhor Ele era emprestado Mas Eliseu não foi convidado Foi Eliseu não está presente Está Eliseu não está junto Está E mesmo assim o ferro caiu Caiu Ué Renan Eu pensei que a presença Estando No ambiente Isentaria Algum tipo de problema Só que eu quero que alguém Me amostre na Bíblia Onde presença de Deus É isenção de problema Ai pai É por aí senhor pai Espera aí Renan Entendi Eliseu está presente Mas o ferro caiu do mesmo jeito Olha aí Jesus Por quê? Porque o que você precisa entender Que presença não é amuleto Olha aí Meu Deus É por aí Não Eu tenho que colocar a Bíblia Em cima da estante Com o salmo 91 aberto Porque vai proteger Porque vai proteger a minha casa Não Os filhos de Elim Estão perdendo a guerra Pegar Por quê? Porque se a presença Vim para a guerra A gente nem se abatala Israel sofre uma das maiores derrotas Da sua história Com a presença de Deus No meio deles É meu Jesus Vai falando aí Aí eu vou até aqui Para o Cristo Lucas capítulo 8 Jesus disse assim Passemos Para outra margem Do lago Do lago ou do mar Assim como você quiser interpretar Eles entram no barco Eles iniciam a viagem E no meio da navegação Está escrito Sobreveio Uma tão grande Tempestade É Só que o que me confronta No texto É que o mesmo que disse Passemos É o mesmo que entra no barco E dorme E o texto diz E o sono Era Profundo É Jesus Aponto Quem é leitor da Bíblia Vai entender Que em nenhum momento Você vê o vento Com a sua velocidade O mar Com a sua braveza E a tempestade Com toda a sua intensidade Despertar Jesus Ai E o texto diz Que o vento Era contrário E as ondas Encobriam o barco Que soma é esse Que o barco Está saculejando E Jesus Continua dormindo O vento Está revolto E Jesus Continua dormindo Renan Me diga Quem foi Que despertou Jesus Lê o texto As vozes De desespero Dos discípulos Dizendo Mestre Acorda Não te importa Que perecemos Quando Jesus Se levanta Mateus diz Ele não fala com o vento Porque não foi o vento Que o acordou Ele não fala com o mar Porque não foi o mar Que o acordou Quando ele se levanta Ele fala com quem Tirou ele do sono Homens de pequena Fé Renan E aí o que Jesus faz Para mostrar Que todo o poder Ele foi dado Dos céus e da terra Ele libera Uma ordem Desvento Cala-te Maraqueta-te Tempestade Cessa-te A natureza Deve que se submeter A autoridade Meu Deus Eu acabo de receber Uma informação do céu Papai me disse Que esta noite A tempestade Da tua vida Vai acalmar Pregador Pregador Porque a presença De Jesus Não impede A tempestade Mas a presença De Jesus Garante A solução Para ter Meu Deus Cata a mão De um vaso Segura Na mão De um crente Ai Maracan Eu vou dar lugar Jesus Eu vou Eu vou Segura na mão De um crente De preferência Pentecostal Saculeja ele Saculeja ela E diga A presença Não isenta problema Mas a presença Garante a solução Para quaisquer Tipos De problema Ele ainda tem A última Palavra Meu Deus Meu Deus A presença Não impede A morte de Lázaro Mas ele chegou Na porta do túmulo E disse Lázaro Vem pra fora E o morto Depois de quatro dias Ressucito Meu Deus Eu estou sentindo A presença dele Passando aqui No altar Eu estou sentindo A presença dele Passando aqui Na nave da igreja Eu estou sentindo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Pai Deixa eu ver Se tem crente Do glória Aumenta volume Deixa eu ver Se tem crente Do aleluia Aumenta volume Se tem crente Batizado com o Espírito Santo Não fala mais em português Abre a boca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Alamã Ai meu Deus Eu estou com vontade de correr Eu estou com vontade de marchar Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo a presença dele E aonde a presença dele está Aí a liberdade Meu Deus Meu Deus Eu estou recebendo autoridade Eu estou recebendo autoridade Para declarar Esta noite A liberdade de glória Eu só vou voltar pregar Depois que eu vi você adorar Olha a presença Meu Deus Meu Deus Aonde a presença dele está tem renovo Aonde a presença dele está tem cura Aonde a presença dele está tem milagre Aonde a presença dele está Alaba xandaraba raya Sinta Deus te tocando agora Jesus Meu Deus Olhe para cá Eu começo a finalizar Olhe para cá Eliseu Aleluia Estava no ambiente Mas o machado O ferro do machado caiu O moço Entrou em desespero E disse Ai Meu senhor Era emprestado Escute isso aqui Gustavo Nem tudo parece Perdido como está Eu vou melhorar Nem tudo parece complicado Como aparenta Renan Por que Porque o moço Disse assim Ai meu senhor Era emprestado Existe um ponto negativo Um ponto positivo Ele reconheceu Que a ferramenta Não era dele Pastor José Rodrigues O senhor sabe um tanto quanto eu Que tem gente que recebe a ferramenta Mas não é digno dela Por que Porque não valoriza O que foi confiado na mão dele Se for para fazer de qualquer maneira Passa a ferramenta para outra E deixa eu dizer um negócio aqui Não se engane Porque o problema desse moço aqui Não foi em falta de responsabilidade Eu já vi Condenarem esse garoto Eu já vi Jogarem ele no inferno Porque derrubou o ferro Eu já vi Crucificarem ele Porque ele derrubou o ferro Lê o texto Eliseu em nenhum momento Condenou ele Renan por que Porque o ferro até caiu Mas a intenção era boa O que fez o ferro cair Eu vou dizer agora Falta de habilidade Experiência E maturidade Renan Prava Meu amigo Prazer Que é de saudade de ti hoje Mas hoje eu estava em boa companhia Renan o que que fez o ferro do machado cair Deixa eu te contar um negócio Uma vez Um tempo atrás Deus deu uma vitória Pra minha família Meu pai ganhou o terreno Finalmente saímos do aluguel E quando fomos lá ver o terreno O terreno era atrás de um brejo Muito mato Campos Elíseos Lá em Duque de Caxias No Rio de Janeiro Pra que pudéssemos entrar na casa Teria que roçar Capinar Limpar o quintal O quintal era grande Meu pai fez um mutirão Pegou Alguns familiares e amigos E eu era um garoto Com muita boa intenção Meti a mão manchada E comecei a capilar Só que eu fui percebendo Que o tempo estava passando Eu estava me cansando E os outros Que estavam trabalhando Estavam abrangendo Maior território Maior resultado E eu não saía daquele metro quadrado Aí meu pai olhou e viu Que eu estava fazendo errado Aí ele Ele me chamou e disse assim Filho Você está capinando errado Filho Não é a força É o jeito Se você continuar colocando a força Primeiro Você segue a ferramenta Segundo Você Corre o risco De quebrar a ferramenta Porque O ferro vai perder A compatibilidade Com a madeira E o que mais? E você vai se cansar muito E produzir pouco Meu Deus Aleluia Sabe o que aconteceu Com esse moço aqui? É porque tem gente Que quer trazer Tanto resultado Obrigado Tem gente Que quer mostrar Tanto serviço Que é mais fácil Ver alguém Cortando errado E deixar Trabalhando errado Do que ensinar Do que perder Dois, três minutos Uma hora Ensinando a pessoa Usar a ferramenta Da maneira certa Eu sou um jovem Pastor Fui Tem Quatro meses Que eu fui ordenado Ao ministério pastoral Sou um jovem Pregador Apesar da responsabilidade Sou um menino Tenho idade Para ser filho De muitos aqui Tenho 24 anos Completei agora Me perguntaram Hoje no Instagram Por que que é difícil Um jovem Pregador Que de fato Tem compromisso Com o id Qual o problema De muita gente? Aí eu respondi assim Um dos maiores problemas Da vida de um jovem Pregador Não precisa ser Pregador Obreiro Seja qual for A área de atuação É que o jovem Ele dificilmente É reconhecido E ele não pode ser Apenas reconhecido Muitos Vêem o jovem Trabalhando E rejeita E o jovem Obreiro O jovem Pastor O jovem Empregador Seja lá quem for Ele não pode ser rejeitado Ele tem que ser ensinado Olha isso Porque quanto mais rejeitado Menos ele sabe Usar ferramenta Só que tem gente Com medo dos jovens Só que eu aprendi Um negócio Pastor Nemias Com Moisés Moisés Durante 40 anos Preparou Josué E quando Josué Assumiu a liderança Moisés Nunca deixou de ser Moisés Mesmo morto Pregador por quê? Porque a liderança Como de Eliseu Liderança como de Moisés Não se intimida Em ver os meninos Trabalharem Eu tenho uma palavra Sobre esses jovens Pregadores Que estão me ouvindo aqui Esses jovens Obreiros Que estão sentados Aí As jovens Deus vai levantar Na DBT Um exército De jovens Obreiros Jovem pregadores Jovem prostores Meninas e homens De oração Um exército Preparado E habilitado Porque aqui tem Autoridade Espiritual Renan Me prova isso aí Que tu está dizendo A pergunta de Eliseu Quando ouviu Que o machado Havia caído Foi a seguinte Versículo 6 E disse O homem De Deus Se você perceber Leia o texto É a primeira vez Que o texto Se expressa a Eliseu Como o homem de Deus A primeira referência É E disse Os filhos Profetas A Eliseu E disse Um servite Em nenhum momento Até o versículo 6 Ele é citado Como o homem de Deus Mas quando o ferro cai Olha aí O texto diz assim E disse O homem De Deus Por que que o texto Só diz Ou só se expressa a Eliseu Como o homem de Deus Quando o ferro cai Porque Eliseu Como o líder É nesse momento Que ele assume A postura De líder E qual é a postura Do líder aqui Renan A pergunta A pergunta Do homem De Deus Foi Onde Caiu Deixa eu esclarecer aqui Não é quem derrubou É onde caiu Pregador por que Porque hoje em dia É mais fácil Perguntar Quem derrubou Uma geração cruel Hoje é mais fácil Ir para uma página De fofoca Gosto E ficar esperando Quem vai ser O próximo da vez Outros que vão Para a rede social Descer a linha Em igreja Falar de homem De Deus De mulher De Deus De pastor De ministério E segura aí Porque é forte Só pode falar De altar Quem está em cima dele Só pode falar De pastor Quem é Só pode falar De pregador Quem exerce o chamado Porque o problema Dessa geração É gente que não tem Propriedade no assunto Indo para a rede social Compartilhar Divulgando em facebook Em grupos de whatsapp Por que? Porque está faltando Profetas como Eliseu Profetas que não estão Preocupados Com a identidade De quem derrubou Porque para quem tem Autoridade O que não pode ser perdido De vista É o local Da queda Renan por que? Porque quem tem Autoridade Independente Do lugar que caiu Ele tem Intimidade com Deus Para trazer Ferramenta De volta Porque quem não tem Autoridade Para trazer ferro Condena Quem não tem Autoridade Para trazer ferro Expõe Quem não tem Autoridade Para trazer ferro Termina de matar Quem está ferido Mas eu estou em cima Deste altar E aqui na minha Retaguarda Tem homens e mulheres De Deus Com autoridade Levante as suas duas Mãos para os céus As duas Uma mão é pouca Alabaxamba Deus vai tirar Essa geração De cultes Do altar Nada contra Mas o que o altar Da igreja Está precisando É de profeta Com madeira Na mão Para trazer Machado Para trazer Machado Levanta a mão aí Papai acabou De me dizer Renan Diga para a minha Igreja Que aquilo Que é do meu Povo Não vai ficar No fundo Do rio Meu Deus Vira para um vaso Aí Vira para um crente E diga com autoridade Aquilo que é teu Não vai ficar No fundo Do rio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou numa linguagem Pentecostal E é para quem tem glória Para dar Eu já estou vendo As águas se agitando Eu já estou vendo As águas Se agitando Pregador O que é isso? É um sinal Que é restituição Está chegando para a tua casa Está chegando para a tua família Está chegando para o topo do estádio Quem peca Ai Deus Alamander Eu vou profetizar para quem tem glória Eu não sei o que se perdeu no teu casamento Mas as águas estão agitando Eu não sei o que tu perdeu lá no meio dos teus filhos Mas as águas já estão se agitando Eu não sei quem foi que saiu de casa Mas as águas já estão se agitando Eu não sei o que tu perdeu na tua empresa Mas as águas já estão se agitando Eu não sei o que foi perdido na igreja de vocês Mas as águas já estão se agitando Sai da frente satanás Olha o avivamento 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 Só quem crê no milagre Abre a boca agora Meu Deus Pastor Mastoremias Eu encerro agora Mas eu vou pedir um favor Eu quero deixar os meus últimos cinco minutos Para ouvir o Marcelo Prepara o playback Trouxe o playback lá, Marcelo Corre Dá o playback para alguém aí Porque eu vou terminar agora Olhe para cá Escute isso aqui Deus vai sacudir este lugar Eliseu Cortou uma madeira Se ele cortou É porque ele escolheu Ele não pegou qualquer uma Ele foi na madeira certa Isso aqui É um tipo de Cristo Renan, por quê? Porque o poder Nunca esteve na madeira Quem pensa Que a madeira Que foi um instrumento Está enganado A madeira Foi apenas um material Ou uma matéria Para manifestar a fé Renan, por quê? Porque o poder não está na madeira Olha aí, pai O poder está na autoridade do pró Pregador Pregador Não é estrela Pregador É madeira Cantor Não é estrela Cantor É madeira Renan, por quê? Porque Eliseu tipifica Cristo Ai, Jesus Eliseu tipifica Cristo O poder não está na oratória do pregador Não está na retórica do pregador Não está na exegese do pregador Não está na roupa No sapato brilhante do pregador A autoridade está no nome de Jesus Se tem alguém que acredita no nome de Jesus Se tem alguém que acredita na autoridade desse nome Levanta as mãos lá no terceiro andar Meu Deus Ai, Jesus Me guarda Levanta a mão Renan Renan Por que que Eliseu tipifica Cristo? Porque o nome disso é graça E o que é graça? É o favor imerecido Eu não merecia estar aqui Mas ele cortou a madeira e disse Eu quero Eu quero Com muito respeito Com muito respeito Eu quero me virar Para os senhores Os pastores que estão me retaguardando Eu sou um aprendiz Um aprendiz dos senhores Só que com muito respeito E com muita fidelidade Ao que Deus colocou no meu coração Nenhum dos senhores Estão aqui em cima Porque são merecedores Meu Deus Que isso pregador? Nós somos madeiras Que Deus cortou E disse através dos senhores Eu vou agitar as águas Eu vou agitar as águas Tenho porém Este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não do homem Quem está sentado Fique de pé Isso Olhe para mim Escute isso aqui Prepara para a glória Já deixa na agulha aí Quando o ferro voltou Aí Eliseu apresenta quem derrubou Porque aquele fracassou Não pode ser exposto Tem que ser tratado E aí Renan E aí que quando O ferro volta Aí Eliseu chama Por quê? Porque trazer o ferro é com o profeta Mas esse é o Jordão É com quem quer a ferramenta de volta Jordão na etimologia Significa Aquele Que desce Não adianta meu filho Não tem para onde correr O jeito ainda é o mesmo Qual? Desce Desce Grandes homens Passaram pelo Jordão Josué Antes de conquistar a terra Passa este Jordão Porque Deus não entrega a conquista Para quem não está disposto a descer Eliseu Só recebeu um som dobrada Depois que passou o Jordão Porque quem quer um som Tem que descer Na má Para ser curado da lepra Tem que descer sete vezes Porque o lugar de leproso É aqui mesmo, tá? O lugar de leproso Não é outro lugar não É no culto Por quê? Porque esse lugar Se tornou o Jordão de Deus E não é uma vez não Desce sete vezes Porque quanto mais você descer Mais Deus te purifica dessa lepra Mais Deus te purifica dessa lepra Agora isso aqui É pra ser da glória Até Jesus Desceu o Jordão E se Jesus Que é Jesus Desceu Tem certeza Que tu não vai descer Levante as suas mãos Aonde você estiver agora Quando eu falar já Solta o playback do Marcelo Meu Deus Meu Deus Aonde estiver Uma mão levantada Eu já estou vendo As águas Se agitando Assim Diz o Senhor Tu não volta pra casa Do jeito que você entrar Você sai Desta concentração Levando a ferramenta De volta De volta De volta Só quem crê Abraça o crente Que está do teu lado E diga O que é teu Não fica no fundo do rio Só quem crê Pega Solta 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 Adore 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 Se tu tem glória Abre a boca Eta boca Levanta tua mão E adore A Ele Ele está passando E Ele está passando Apesar das feridas Apesar Nas desilusões Ele te chamou Meu Deus Amar o comandante Eu te chamei Meu Deus Apesar Para curar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar A chame pegar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Meu Deus Aleluia Apesar Das feridas Meu Deus É isso É isso É isso Eu cuido de tudo Eu te chamei Eu te chamei Canta isso Apesar Do passado Apesar Nas desilusões Eu te chamei Só quem quer Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Ele usa Ele usa Ele usa Ele usa Oh meu Deus O pastor Renan Alvarão de glória Nessa casa Para curar Para salvar Eu te chamei 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 Aleluia 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 Levanta uma mão mais alto do que tu pode Eu te chamei Osso 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 Brega Jesus, que que é isso? Brega Desha 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 Brega Quem te faz? Vá Desha meu Deus meu Deus olha pra cá Jesus no meio dessa glória no meio desta presença meu Deus tem pessoas que entraram aqui que a sua ferramenta estava no fundo do rio e hoje Jesus te convida pra vir pegar tua ferramenta aqui no altar aonde está você que estava distanciado da igreja ou até mesmo você que nunca foi evangélico mas está frequentando esses cultos de concentração aonde está você que ouviu Deus falar você só vai viver com os teus sonhos no fundo do rio com a tua felicidade no fundo do rio com os teus projetos no fundo do rio se você quiser Jesus hoje quer trazer um avivamento pra tua vida ele quer mudar a história da tua casa ele quer salvar você o ladrão veio ser não pra matar, roubar e destruir mas Jesus veio pra te dar vida e vida com abundância sem mais delongas aonde está a primeira pessoa que quer se decidir por Cristo agora saia do teu lugar vem aqui no altar eu quero orar por você aonde está aqui chegou aqui chegou a primeira pessoa que quer se recorrer meu Deus meu Deus ei cadê você moça cadê você moça ei homem de Deus Deus te achou aqui hoje e tu não pode sair daqui hoje sem se decidir por Cristo no lugar dessa vergonha meu Deus quer trazer dupla honra pra tua vida Jesus quer mudar a tua história e assarar as tuas feridas cadê a segunda pessoa sai do teu lugar e vem eu quero orar por você está chegando ali está chegando ali está chegando a segunda pessoa está chegando abre caminho abre caminho meu Deus meu Deus aleluia meu Deus tem uma graça muito forte aqui cadê a terceira pessoa eu não posso insistir essa é a tua hora esse é o teu momento Jesus te chama sai do teu lugar e vem vambora hoje é a noite de pegar a tua ferramenta do fundo do rio você não é o que o diabo está dizendo que você é você é aquilo que Deus quer que você seja sai do seu lugar e vem porque hoje Deus muda a tua história cadê a terceira pessoa eu devolvo o microfone pra quem é de direito e você ainda tem a oportunidade de sair do teu lugar romper a multidão e tomar uma decisão essa noite que Deus vos ameçoe os irmãos estendam as mãos pra cá vamos interceder a Deus por essas coisas Pai Santo neste momento nós estamos aqui contemplando o maior milagre meu Deus a Bíblia diz que há a festa no céu quando um pecador se arrepende ó Deus querido que a tua mão possa estar estendida em favor desses jovens que ouviram a tua palavra Senhor e com certeza o Espírito Santo os compungiu a estar aqui e a igreja se alegra por este momento tão importante na vida desses jovens Pai querido nós te pedimos que o Senhor possa segurar em suas mãos guardá-los protegê-los livrá-los dessa geração Pai querido tão terrível que o Senhor está libertando Pai em nome de Jesus nós oramos pedindo a tua bênção por eles não só hoje mas sempre um abraço neles aí irmãos assim vocês abraçando toda a igreja um abraço Música 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 Música